A partir de agora, o sossego acabou. Esse é o DJ Barbosa, do Elipa pro mundo, tá? DJ M3Z, o mais bravo Zé Zé. Ei, esse é o Gustavo Dioz, diretamente do Supermundo, porra. E aí, DJ Blakes, lança as pura, porra, só mandaram o original. Elipopolis, 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 Elipopolis. Eu sou mágico. Eu sou mágico. Sou mágico. Sou mágico. DJ M3Z, o mais bravo Zé Zé. Gaia de DJ Blakes, lança as pura, porra, só mandaram o original. Oi, o pessoal da galera, o Mauro Original. O que é rei restava de ano? Que é mais bravo que é do You do, am madre menino, oכל profa, só mandaram o original. Essa impressora é pura porra, só mandaram o original. Que é mais bravo que é do You do, am repeatedly. RKA. RKAO